Olha, tá precisando de emprego? Então nós vamos falar de oportunidade. Hoje é lá em Cariacica, tem mais de mil vagas de emprego ofertadas num feirão que acontece no terminal de Campo Grande. Então você que vai passar pelo terminal de Campo Grande, aproveite. Deixa eu chamar aqui a nossa querida amiga Suelen Araújo com as informações. Fala, Suelen. Eita, Edu, são mais de mil oportunidades. Você disse bem, esse feirão acontece aqui no terminal de Campo Grande. Então você aí de casa está precisando de emprego ou conhece um amigo, um parente que está precisando entrar no mercado de trabalho, essa é a chance, essa é a oportunidade. Como é que faz? Chegou aqui no terminal de Campo Grande, só dá uma olhada, olha só. Aqui tem todas as especificações, as vagas, tem aqui também o que precisa fazer para conseguir. Tem que ter experiência? Algumas sim, outras não. Tem oportunidade também para estágio, Dudu. Então chegou no terminal logo na entrada, só dá uma olhada nesse mural e aí começar a segunda etapa. A gente vai fazer aqui, passo a passo, para o pessoal de casa entender. Olha ali, se interessou por uma vaga, detalhe, tá? Essas vagas são destinadas a todos os moradores da Grande Vitória. Se interessou por uma ou mais, só então caminhar um pouquinho e procurar aqui essa van que está fazendo o atendimento. Eu vou conversar agora com a Lúcia Dornelas, ela que é secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação aqui de Cariacica. E aí ela vai detalhar nesse momento, Dudu, o que precisa trazer para conseguir fazer esse processo, né? Toda essa etapa. Então, papel, caneta, anota que é nesse momento a informação tão importante. Secretária, obrigada pela sua presença. Esse verão, ele começa hoje, já começou pelo que eu estou vendo aqui, né? Vai até quando? A mutirão vai hoje, né? Até as 13 horas, aqui no Terminal de Campo Grande. No dia 24, nós teremos um novo mutirão no Terminal de Itacibá. Mas hoje já começou, eu cheguei aqui muito cedo, já tinha pessoas esperando. É uma oportunidade de trabalho. Você não virá aqui só para fazer cadastro, não. Se você chegar aqui, estiver apta para essas cerca de 1.300 vagas que as empresas estão oferecendo, e nós estamos na Prefeitura, aqui no Terminal, para facilitar a vida de você, trabalhador, você sai daqui com a carta de encaminhamento, apta para fazer o exame de saúde e começar a trabalhar. Quais documentos são necessários? É, os documentos pessoais mesmo, né? Carteira de trabalho, identidade CPF. Comprovante de residência, se tiver, mas também não é obrigatório. Agora, secretária, essas vagas, elas são destinadas a todos os moradores da Grande Vitória? Ou só quem mora aqui em Cariacica? É, nós gostaríamos que viessem os trabalhadores desempregados de Cariacica, mas também nós não podemos negar a vaga. Se chegar aqui um trabalhador de qualquer outro lugar, nós também atenderemos. Agora, a senhora já adiantou aqui que no dia 24 desse mês tem um novo mutirão, um novo feirão. Já adianta para o pessoal de casa onde ele vai ser realizado, que horário, que às vezes a pessoa não consegue comparecer aqui hoje, mas está interessada, está precisando trabalhar. Então, dia 24, uma nova oportunidade. Dia 24, no terminal de Itacibá, de 8 às 13 horas. Nós, da prefeitura, da agência do trabalhador da prefeitura de Cariacica, estaremos no terminal de Itacibá, assim como estamos hoje, para facilitar a vida de você, trabalhador desempregado, que quer entrar no mercado de trabalho. E temos vagas para diversos níveis de escolaridade, para diversas idades, menor aprendiz, primeiro emprego, 50 a mais. Então, Cariacica está vivendo uma nova oportunidade, várias empresas vindo para a cidade. Então, nós estamos vivendo um bom momento. Então, você, trabalhador desempregado, venha até a agência do trabalhador da prefeitura de Cariacica, que você vai sair daqui empregado. Coisa boa. Obrigada, viu, secretária? Imagina só, Dudu, acordou desempregado, dá uma passada aqui no terminal de Campo Grande e sai empregado. Mudar a vida, assim, ó, num dia só. Então, esse é o momento, essa é a oportunidade. A gente ouviu a secretária aqui afirmar que esse atendimento, ele já começou hoje, vai até uma hora da tarde, terminal de Campo Grande. Antes da gente encerrar, eu também vou trazer aqui outra prestação de serviço, que é para reforçar. Ontem, nós demos aqui essa informação no S no A, sobre um feirão que acontece no município de Vitória, na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, em Itararé. Nesse de Vitória, o atendimento, ele começou ontem e vai até a próxima sexta-feira, sempre de 8 até às 5 horas da tarde. No caso do feirão de Vitória, ele acontece na Casa do Cidadão. O que precisa levar? Reforçando, mais uma vez, documentos de identidade, CPF, carteira de trabalho e também comprovante de residência lá em Vitória. A situação é bem parecida também. São várias oportunidades, níveis de escolaridade diferentes. Tem também emprego ali, oportunidade para quem não tem experiência, para quem está procurando ali a primeira vaga no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa semana de oportunidades. em Cariacica, hoje, até 1 hora da tarde, no Terminal de Campo Grande. Em Vitória, um prazo um pouquinho mais estendido. O atendimento na Casa do Cidadão vai acontecer até às 5 horas da tarde, de sexta-feira, agora, finalzinho de semana. A gente está aqui torcendo para quem está precisando voltar ou começar a trabalhar, conseguir uma vaga, porque a gente sabe que aquele dinheirinho no final do mês, garantido, faz muita diferença na vida de todo trabalhador. do, 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 do.